Oi pessoal, tudo bem? Segue mais um vídeo de Dica Manipule. Hoje nós teremos a aula 4 dando continuidade à etapa de pesagem no preparo de cápsulas. Como eu falei, densidade se torna um parâmetro essencial para reduzirmos retrabalho durante a pesagem. Então o que é que precisa ficar claro que é necessário que durante o cálculo de densidade ele esteja muito equiparado com o meu processo de manipulação de cápsulas. E para isso nós dotamos de algumas alternativas. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o método da aproveita, tá? É um método bem simples, tá? Entretanto, é o que dá mais margem de erro, tá certo? Existe também o método da própria cápsula, onde eu vou calcular a minha densidade na própria cápsula, certo? E ele é um método para quem já tem, para um técnico que já tem experiência, também muito interessante. E a terceira opção é o densímetro. Vou mostrar aqui para vocês esse da powder mix. Esse é interessante por quê? Porque ele já tem esse volumezinho definido, então não é necessário a gente perder tempo com cálculos, tá? Eu vou mostrar mais detalhado para vocês nas próximas etapas. Vamos iniciar, pessoal, pelo método da aproveita, tá? Então nós vamos fazer o cálculo da densidade a partir da aproveita, medindo a massa correspondente ao volume, tá? E aí nós inserimos no cálculo da densidade. Então, primeiramente, estará a balança com a aproveita. Então, nós vamos agora preencher. Aproveita pelo menos até 50% do seu volume. Vou tentar aqui visualizar. em até 50% do seu volume e vamos dar três batidinhas, certo? Ao dar essas três batidinhas, nós vamos ver o volume correspondente, certo? Então, aqui vai dar em torno de 5.2. Então, nós vamos, é, agora, pesar o, fazer o peso do conteúdo, uma vez que a aproveita foi tarada anteriormente. E aí, gente, é, ao pesarmos a aproveita, agora, com o conteúdo dentro, é, o valor medido foi de 2.11 gramas, tá? E, então, nós vamos inserir, é, esse valor, lembrando que esse valor, essa massa, é correspondente ao volume de 5.2 ao volume de 5.2 aqui na aproveita. E aí, e agora, é só inserir na formulazinha. Densidade é igual a massa sobre volume. Eu tenho, eu encontrei uma densidade de 2.11 gramas e sobre o volume de 5.2 ml, certo? Então, para o cálculo da densidade, nós vamos fazer essa divisãozinha 2.11 por 5.2 e vai dar 0,457 gramas por ml. Então, a partir do método da aproveita, eu calculei a densidade desse pó. No caso aqui, eu tô utilizando um recipiente, ok? O outro método, gente, é através, o cálculo da densidade, através do densímetro, tá? Esse densímetro é interessante por quê? Porque, é, a gente vai ver que esse orifíciozinho, ele já ocupa, ele já tem um volume padrão de um centímetro cúbico, ou seja, um ml. Então, primeiro passo, novamente, tarar o densímetro na balança. E agora, eu vou preencher esse orifíciozinho, tá? Com todo o conteúdo. Até ocupar totalmente. É interessante, é, salientar que a gente tem que deixar esse orifício bem preenchido e retirar o excesso, tá? Então, aqui, eu dei três batidinhas também e vou agora retirar esse excesso. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Retirei o excesso, aqui tem o excesso de pó. O que me interessa ficou no outro orifício e agora eu vou simplesmente retirar o excesso e pesar a quantidade desse pó que ficou dentro desse espaço de um centímetro cúbico na balança. A balança previamente parada. Tarada. Então, uma vez que nós pesamos na balança, o peso do conteúdo deu... 0,49, certo? Você vê que a densidade já ficou um pouco maior do que o da Aproveita, certo, gente? Então, uma mudança de equipamento vai fazer toda a diferença, pode fazer toda a diferença no meu processo, tá? E depois, posteriormente, é só tirar aqui o pó, o conteúdo do orifício, tá? E fazer a lavagem já pra utilizar no próximo... com a próxima matéria prima. A terceira alternativa, gente, é na cápsula. Na cápsula, você pode fazer o enchimento aqui do próprio pó e ir compactando. Mas, como eu falei, quanto mais próximo o método de cálculo da densidade for do processo, melhor. Então, no caso aqui, não é o que acontece na real. Na realidade, nós utilizamos a encapsuladeira. E pra isso, aqui, ó, eu poderia calcular a partir do enchimento, né? Enchi. Pesaria esse conteúdo, tá? Na... esse conteúdo, na balança. E aí, calcularia a densidade a partir do volume dessa cápsula. Mas eu vou mostrar pra vocês, né? Que é muito... é o mesmo processo, entretanto, com o uso do utensílio, né? Da encapsuladeira, do equipamento. E aí, gente, o terceiro método é realmente fazer... Calcular o volume de acordo com o processo. Então, eu vou me assemelhar ao máximo ao processo que ocorre no meu laboratório, tá? Então, aqui, eu vou fazer o enchimento da cápsula no próprio equipamento, tá? Vou colocar aqui o corpo da cápsula. Vou encher a cápsula com o conteúdo, certo? Tirar aqui o excesso. Fechar a cápsula. E aqui, eu tenho, né? O minha cápsula preenchida totalmente com a substância. A partir daqui, eu vou fazer o peso do conteúdo. Então, pessoal, uma vez que nós pesamos o conteúdo da cápsula, agora nós vamos fazer o cálculo da densidade baseado, tendo como parâmetro o volume da cápsula. É interessante que esse volume da cápsula seja calibrado antes, tá? Que realmente vocês... o volume pode sofrer alterações, tá? Então, faça no seu laboratório a calibração do volume das cápsulas que vocês estão utilizando. Nesse caso, eu vou colocar... o volume é 0,67, tá? Então, para o cálculo da densidade, nesse método da cápsula, vai ser 0,3 gramas, dividido por 0,67, que é o volume da cápsula, 0. E vai dar 0,44 gramas por ml, ok? Uma vez que nós fazemos a densidade da matéria-prima, nós alimentamos o sistema com aquela densidade, justamente para, na inclusão da formulação, ele calcular, ele puxar o número de cápsula mais adequado e a quantidade de recipiente mais adequado para aquela formulação. Então, pessoal, se o meu cálculo de densidade não estiver tão fidedigno com o processo, corre o risco de ele puxar um número de cápsulas maior ou menor e, consequentemente, fazer o cálculo da quantidade de recipiente, né? É maior do que o necessário ou até menor do que o necessário. E isso dá o quê? Pode faltar pó durante o preparo de cápsulas ou pode sobrar pó. E isso não é o que a gente quer, por quê? Porque causa retrabalho. Então, se você ver o vídeo anterior, a gente fala da etapa da checagem. Será que o meu, minha densidade está fidedigna com o meu processo? E eu vou mostrar para vocês a seguir como a gente faz essa checagem. No método da proveita, nós vamos precisar dessa proveita de 100ml, tá? E aqui é a quantidade equivalente a 30 doses de cápsulas de carbonato de cálcio de 250mg, certo? Então, eu já pesei o conteúdo, tá? Que vem na fichinha de pesagem, inclusive, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, 7,5g. E aí, eu vou colocar esse conteúdo dentro, na proveita, tá? Certo? É importante que não fique nas paredes. O carbonato de cálcio impregna bastante, tá? Vou medir o volume. Então, o volume aqui, dá uma batidinha. E vou medir o volume. O volume correspondente vai dar 10,4ml. Então, o volume de carbonato de cálcio necessário para manipularmos 30 doses de cápsula de carbonato de cálcio a 250mg, tá? É de 10,4ml. Então, para eu saber em que cápsula utilizar, eu vou pegar esse volume e dividir por 30, ok? Ao dividir esse volume por 30, 10,4 por 30, vai dar 0,346. Ora, se o volume da cápsula número 2 é 0,37, teoricamente, já daria, né, para eu manipular o carbonato de cálcio na cápsula 2 com o mínimo de recipiente. Entretanto, nesse caso, eu vou optar pela cápsula número 1. Então, 0,48, que é o volume correspondente à cápsula número 1, multiplicado por 30, dá 14,4. Então, teoricamente, eu preciso preencher esse volume aqui na Aproveita até 14,4. Se eu já tenho um ativo e preciso completar o volume total das 30 cápsulas número 1, basta eu adicionar o recipiente até esse volume, certo? Então, vou colocar aqui nesse papel que fica mais prático para preenchimento. Detalhe, gente, é aqui, é, para vocês visualizarem, é, eu vou, eu vou, vai estar aqui nessa altura, mas é interessante sempre na altura do olho, tá? Então, gente, uma vez que eu calculei o volume de cápsulas total número 1, no caso, eu fiz a multiplicação, né, do volume da cápsula número 1 por 30, eu, esse volume vai ser o correspondente que eu devo preencher aqui na Aproveita com o recipiente. Aqui, então, eu tenho o meu ativo mais a quantidade de recipiente que eu utilizei para preencher o volume total, tá? E o próximo, é, e agora é só seguir os demais passos, checar se a quantidade de recipiente calculado é a mesma, é a mesma ou muito próxima da ficha de pesagem. Se estiver tudo ok, parabéns, o seu processo foi checado e está padronizado. Encerramos aqui mais uma aula do Dica Manipoli, deixem aqui os comentários de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Te vejo na próxima, até lá!